Saiba Só mesa de bairro Quero tomar todas Vou-me brigar Se eu pegar do sonho Garçom Aqui Neste mesa de bairro Você já cansou Discutando Centenas De casas de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso É mais um É penal Mas preste atenção Por favor Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai-se casar Mandou uma carta Para a minha visão Deixou-me em pedaços Com o meu coração E para matar a tristeza Só mesa de bairro Quero tomar todas Vou-me brigar Seu colar do sonho Deixou-me em pedaços 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 Por isso Por isso Eu lhe peço Por isso Eu lhe peço a atenção Só mesa de bairro Só mesa de bairro Quero tomar todas Vou-me brigar Sem colar do sonho Sem colar do sonho Me dei Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou Me nem conta pagar Por isso Eu lhe peço a atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Para a minha visão Deixou-me em pedaços Ao meu coração E para matar a tristeza Só mesa de bairro Quero tomar todas Vou-me brigar Sem colar do sonho Que dentro do chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Para a minha visão Deixou-me em pedaços O meu coração E para matar a tristeza Só mesa de bairro Quero tomar todas Vou-me brigar Seu pre extended E para matar a tristeza Ah people Tipo 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 Legenda Adriana Zanotto